Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também Alô galera de todo o Brasil, olha nós de volta no volume 3 Os meninos do baile Voltei amor porque sei que ainda é tempo, que vi que não aguento viver longe de você Eu acordei pela manhã, vi teu rosto no espelho, vi meus olhos tão vermelhos já cansado de chorar Tive uma forte lembrança porque vivi na distância longe de você não dá Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também E essa vai especialmente, pro nosso amigo de estúdio, gravando tudo ao vivo Esse é a moral Voltei amor porque sei que ainda é tempo, que vi que não aguento viver longe de você Eu acordei pela manhã, vi teu rosto no espelho, vi meus olhos tão vermelhos já cansado de chorar Tive uma forte lembrança porque vivi na distância longe de você não dá Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também Quem ama vai, quem ama vem, quem ama volta, você também Os meninos do bairro Olha nós chegamos Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Eu e papai, nós é ostenta, porque pode, eu sou fodinha, ele é fodão Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Eu e papai, nós é colegação, nós sustenta, porque pode, eu sou fodinha, ele é fodão Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas Os Meninos do Bairro Estava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Que eu tô na balada, tô comendo água É pequenininha, mas tem o bumbum grandão, hein? Os meninos do bairro Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a atenção Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a atenção Toca que é sucesso moral Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a atenção Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a atenção Essa mulher é cem por cento Essa mulher é um avião Onde ela passa ela me chama a atenção Essa mulher é cem por cento Essa mulher é um avião Onde ela passa ela me chama a atenção Essa mulher é cem por cento Essa mulher é um avião Ela é pequenininha, mas tem o bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Seu rebolado é quem me chama a atenção Tão pequenininha do bumbum grandão Seu rebolado é quem me chama a atenção Essa mulher é 100%, essa mulher é um avião Onde eu passo ela me chama a atenção Essa mulher é 100%, essa mulher é um avião Onde ela passa ela me chama a atenção Essa mulher é 100%, essa mulher é um avião Ela é pequenininha, mas tem o bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Seu rebolado é quem me chama a atenção Tão pequenininha do bumbum grandão Seu rebolado é quem me chama a atenção E essa vai o nosso amigo Chico Vaz Do Clube Aue em Caldas Nova, Goiás Aquele abraço Os Meninos do Baile E quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo, encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Como a Goiás, minha coração na mão Eu sei que ela me espera Mas em Brasília eu pude procurar Se eu te procuro, você não está Tô indo pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Tô chegando por aqui No encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô Goiás Daqui não sai o mar Fizei no chão Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo Estou saindo de São Paulo, encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Como a Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera Mas em Brasília Mas em Brasília eu pude procurar Se eu te procuro, você não está Estou indo pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Tô chegando por aqui No encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô Goiás Daqui não sai o mar Fizei no chão Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Amor Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Alô galego do CEDEM Gotegibe Bahia Soca nós aí Amor e soca Amor e soca 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 Amor e soca Pica 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 Amor e soca 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 Amor e soca Pica, pica, pica Quero dormir de noite, não consegui dormir O zumbido no ouvido, a muriçoca vem aí Quero dormir de noite, agora tô na merda A muriçoca vem e picou a minha perna A muriçoca, soca, soca, soca A muriçoca, pica, pica, pica A muriçoca, soca, soca, soca A muriçoca, pica, pica, pica Os meninos do bairro A muriçoca, soca, soca Soca, soca, a muriçoca, pica, pica, pica A muriçoca, soca, soca, soca A muriçoca, pica, pica, pica Quero dormir de noite, não consegui dormir O zumbido no ouvido, a muriçoca vem aí Quero dormir de noite, agora tô na merda A muriçoca vem e picou a minha perna A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca, pica, 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 pica A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca, pica, pica, pica Música Sou aquele esquecido meus amigos Eu vivo triste nas ruas fora de hora Se eu contar pra vocês a minha vida Tem certos trechos que eu sei que você chora Já fui casado e adorava minha esposa Mas o destino mudou de opinião E o antigo ela um dia me deixou Jogado fora, feitas pedrinhas no chão Alô meu amigo Nilton Santos da Rádio Vale Barreira Bahia, aquele abraço Os meninos do baile Sou esquecido, ninguém mais fala o meu nome Nem minha esposa nunca mais quer ver meu rosto Esse orgulho do conforto que hoje tem Me ver sorrindo por me ver nesse desgosto Essa mulher hoje é rica e tem de tudo Eu sou pobre e ela sempre revalou Essa riqueza que ela teme e pertenceu E orou por Deus que saiu do meu suor Tem certa gente que não fala mal de mim Diz que eu não presto, que não sou de opinião Eles não sabem o motivo porque choram Enquanto dói o meu pobre coração Minha mulher hoje é rica e tem de tudo E eu esqueci do ela sempre a lembrar Ela se orgulha da riqueza que foi ali Eu dou por Deus que no céu não vale nada Eu estou desesperado Quase enlouqueci o mar Meus colegas estão de frente Com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles conquistar E aprendi a adorada Eu estou desesperado Quase enlouqueci o mar Meus colegas estão de frente Com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles conquistar E aprendi a adorada Oh meu amor Vem depressa Meu anjo vem Neste mundo sem você Eu não sou ninguém Os meninos do bairro Vou mandar fazer de aço Toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita E prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar encastuar Com cem mil quilos de chumbo E jogar dentro do mar Vou mandar fazer de aço Toda coberta de bronze Uma gaiola bem feita E prender os meus rivais E depois de tudo pronto Vou mandar encastuar Com cem mil quilos de chumbo E jogar dentro do mar Oh meu amor Vem depressa Meu anjo vem Neste mundo sem você Eu não sou ninguém Oh meu amor Vem depressa Meu anjo vem Neste mundo sem você Eu não sou ninguém Tô cansado de esperar E nada de você chegar E nada de você chegar Passa a noite Passa um dia E eu aqui nessa agonia Há muito tempo A te esperar Não desisto Não desisto Quem tem fé Quem tem fé Montanha move Tô morrendo Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é última que morre Sei que você vai voltar Como pássaro Volta o ninho Sei que vai acabar passando O nosso amor vai esfriando Não deita em cama de espinho Quem que quer estar aqui De braço aberto Pra você Basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Não desisto Não desisto Não desisto Quem tem fé Montanha move Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é última que morre Sei que você vai voltar Como pássaro Volta o ninho Sei que vai acabar passando O nosso amor vai esfriando Não deita em cama de espinho Quem que quer estar aqui De braço aberto Pra você Basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Alô, Edmo! Toca que é sucesso moral! Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Que é pra não dar na cara Eu sei que vai saber Que eu estou na fala Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo E meu carro parou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô Pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Que é pra não dar na cara Eu sei que vai saber Que eu estou na fala Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo E meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo E meu carro quebrou Música 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 Música